Enquilei à meia-noite, foi para a noite de Natal Nasceu Jesus no presépio, maravilha sem igual Nasceu Jesus no presépio Enquilei à meia-noite, foi para a noite de Natal Enquilei à meia-noite, foi para a noite de Natal Enquilei à meia-noite, foi para a noite de Natal Enquilei à meia-noite O meu cantor O meu cantor Partirão todas as portas Mas meia-noite, foi para a noite de Natal Enquilei à meia-noite, foi para a noite de Natal São José, foi para a noite de Natal A noite de Natal A noite de Natal A noite de Natal